Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Final de semana, Matão também registrou furtos e roubos em estabelecimentos comerciais. O primeiro deles foi o furto que aconteceu na Rua Bahia, uma loja da Rua Bahia por volta das 9h30 da manhã do sábado. Uma loja de roupas no Jardim do Bosque, situação na qual a proprietária, Amália Almeida, disse que duas mulheres entraram no estabelecimento e teriam furtado objetos. Objetos da loja, no caso do gênero de confecções. Foi a Vanessa Santos e também a Janete Lopes que praticaram o furto de roupas. E então, depois que saíram da loja e a proprietária verificou que foram furtados objetos, a polícia militar saiu em diligências localizando as duas, levando de volta a loja e foi aí que a proprietária identificou o mesmo como autoras do furto de alguns objetos, sendo que as mesmas foram conduzidas ao plantão policial para registro do boletim de ocorrência. Depois dessa ocorrência, tivemos um roubo, também estabelecimento comercial, que aconteceu pela Vila Guarani, na Saldanha da Gama, por volta das 6h da tarde do mesmo sábado. Só que nessa ocorrência, dois indivíduos desconhecidos, brancos, magros, com capacete de motocicleta, eles adentraram o estabelecimento comercial, um supermercado, armados e, após grave ameaça, subtraíram do caixa uma quantia de aproximadamente R$ 180,00 em dinheiro, tomando rumo ignorado. A polícia militar ainda tentou fazer diligências pelo local, mas não conseguiu identificar nenhum dos suspeitos, não conseguiu fazer nenhuma abordagem e, portanto, um roubo consumado que obteve êxito. E o boletim de ocorrência também foi registrado. Alexandre Pompeu, para o Boletim Informativo de Jornal Processo.